E aí, você sabe como o YouTube funciona para distribuir seus vídeos aí na plataforma? No vídeo de hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Eu sou o Leonardo Campos e seja muito bem-vindo aqui no canal BPV. É, pessoal, quadro novo aqui no canal. Agora, tem que ter a tua aprovação, hein? Então vamos ver aí como que vai ser a quantidade de visualizações, como que vai ser a quantidade de likes. Então se você quer que esse quadro continue, é um vídeo curto com dicas aí para você que tem canal no YouTube ou pretende ter, como você desenvolveu o teu canal, que é o Minuto Creator, tá bom? Então esse quadro vai continuar, depende só de você. Então compartilhe o máximo que você puder, compartilhe nas suas redes sociais, aí no Twitter, no Facebook, compartilhe também aí no WhatsApp, enfim, todas as redes sociais, se você quer que continue esse quadro. Então vamos conversar sobre o assunto de hoje, que é como o YouTube funciona. A verdade é que esse vídeo aqui, ele pode amanhã ou depois ficar desatualizado, porque o algoritmo do YouTube, ele muda constantemente. E constantemente você tem que ficar pesquisando, você tem que ficar fazendo testes, para poder você conseguir ver o que funciona e o que não funciona. Hoje, atualmente, o YouTube funciona de tal maneira. Você sabe que a maior parte dos seus vídeos não são assistidos pelos inscritos, mas são por pessoas que não são inscritas. E como que essas pessoas que não são inscritas no teu canal acham o seu vídeo? É através dos metadados. Metadados é um conjunto do título, descrição e as tags, as palavras-chave. Esse conjunto aí, quando você trabalha bem, quando você coloca a palavra-chave certa, a descrição certa, e o título certo e atraente, o YouTube vai ranquear os seus vídeos. Isso não representa que todo mundo vai achar o seu vídeo. Você sabe que a pesquisa lá do YouTube, ele tem tipo um ranking, né? Então, quer dizer, você tem que ficar, conseguir um bom posicionamento para você ficar nas cabeças lá da página. E isso ajuda as pessoas, porque geralmente as pessoas não descem muito aquela página, elas costumam clicar nos primeiros vídeos que aparecem para ela. E para você subir nesse ranking, para você subir, aparecer nas primeiras posições na pesquisa do YouTube, quando alguém pesquisar, você não precisa somente de trabalhar bem os metadados. Você também vai precisar de outras coisas no seu vídeo, que aí sim, boa parte dos seus inscritos é que vão fazer isso aí acontecer. É você ter um bom engajamento, é você ter uma boa retenção de público, e também você ter um watch time muito bom, que é o tempo somatório, né? Quanto as pessoas assistem o teu vídeo. E a retenção, quanto tempo ela fica no teu vídeo. Então, por isso é muito importante, e vai a dica daqui hoje, do Minuto Creator. É muito importante que você entenda que o início do seu vídeo, ele tem que ser matador. Ele tem que ser curto e objetivo. Tem que ser aquele início que você vai falar alguma coisa, que vai prender a atenção da pessoa, que vai fazer a pessoa permanecer no seu vídeo. Então, aí você tem que elaborar a estratégia pra fazer isso. Por isso, descarte esse negócio de intro, tá, pessoal? Botar aquela intro 20 segundos no início do vídeo, você está queimando o seu canal. Se for possível, até tira a intro. Não tem necessidade. Se botar uma intro, uma intro bem pequenininha, mas procure primeiro você já aparecer quando inicia o vídeo, não a intro. Como eu faço aqui no canal. Eu apareço e vou falando pras pessoas aquilo que ela vai encontrar no vídeo. Então, de certa forma, isso gera uma curiosidade, gera uma expectativa, e isso vai fazer a pessoa ficar no vídeo. Então, essa é a dica do Minuto Creator de hoje. E, você sabe, dependendo do engajamento e como for o resultado desse vídeo aqui, semana que vem tem mais um episódio. Vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Estou deixando esses dois vídeos na tela, caso você não tenha assistido. Fiquem todos com Deus. E, como é de costume, nos encontramos no próximo vídeo. E aí